Eu rebaixei, mas eu tenho a minha moto no engate Minja, CBR, Daytona, RR Joga pro alto, joga o joelho no banco Manda um babaloo, fica fácil de 500, quero ver de R1 Segura no freio, troca marcha, solta o som na caixa Titã, Honda Bis, 900 esculacha Acelera, zero velocímetro na reta Joga no chão, sente a pressão, entra a direita, liga a seta Rasga 180 na Brasil e cai na Dutra Já quer tudo puta, vai, bota na garupa Ninja, CBR, Daytona, RR Se jogar na curva, 120, fica leve Se você se atreve aí, vem pro corredor Tira a placa, os pisca, o retrovisor Deixa toda depenada, estilo bandido Tira carenagem, pra enroscar comigo, cê tá fudido Te dou 20 segundos na minha frente Se eu passar quase 300, ai maluco, cê nem sente Estilo motoboy, dou perdido até no gói Se eu ficar de pé, nóis, se eu cair, eu sei que dói Eu tô ligeiro, o meu capacete eu nem uso Deixo o meu motor confuso, no trânsito eu apuro Corto o caminho pela calçada, subo o meio fio Eu tô com a preta, jaqueta, só pra fugir do frio Então bandido é nóis mesmo Da leste a zona sul E a cameta física Então o resultado é aí, quem puder Se inscreve, deixa seu like E até a próxima, valeu E até a próxima, valeu